Fala galera, bem-vindo ao canal com mais um Força Horizon 4 E estamos aqui, vocês estão vendo aqui, carreta nova Isso aí Eu estou aqui, a gente está no verão Eu tenho um tempo aqui que eu não trago força para vocês, certo? Deixa eu ver o que a gente tem aqui no mapa Nós temos aqui, campeonato de fim de ano Vamos fazer esse campeonato aqui Aqui, campeonato cooperativo está chegando no final do ano Correndo da Vila Broadway Agora eu tenho Eu sei que a gente já tem uma nova DLC Normalmente a DLC fica no mapa Aqui, Fortune Island Eu vou fazer esse campeonato aqui No próximo vídeo a gente vai começar aqui com a Fortune Island Vamos ver o que tem essa O que nós temos nessa Belezoca aqui Onde o carro até que está Ah, porque está aqui, só que eu não tenho É, isso aqui É o que que acontece Para pegar aquela placa ali Eu preciso Nossa, se dedicaria com o negócio aqui Eu preciso do pulo Eu preciso de um salto aqui O salto aqui, a gente ainda não está liberado ele Muitas dessas placas Muitas, algumas, né? É a área de salto Vamos lá, gente Eu estou com esse daqui Você chegou ao destino Vamos ver qual que vai ser Essa é a prova Esses eventos colocarão você contra alguns dos pilotos mais habilidosos do Horizon Então faça o seu melhor Você só pode entrar na prova com uma equipe Então se inscreva aqui para encontrar uma equipe nova Ou traza seu próprio comboio com você Boa sorte Caraca, aquela Horizon Ah, vamos lá Eu vou tentar aqui Ver aqui Começa em 4 minutos Beleza Deixa eu Bem, eu não tenho muita escolha, né? Vamos para, então Isso aqui daí a gente faz na prova É a Horizon Trucks, cara Não tem, não tem Não tem Eu não tenho caminhão Pô, cara Eu tenho que pegar um caminhão desse Eu esperava ganhar, né? Mas até agora nada, né? Gente, ainda falta Eu não sei Que horas que vai sair O meu Estamos aqui, ó Vamos para Forte Uniland Vamos para lá Vamos começar de lá A gente vê o que vai ser Vamos conhecer Forte Uniland E o... O que ela tem para oferecer A gente tem de corrida, né? Ei, é bom te ver Pode explorar um local novo Do festival com a gente? O Joe cuidou do transporte O caminho pode ficar Meio agitadinho Ah, não Não, não O que ele fez agora? Barco? Avião? Helicóptero? Bom Tá mais para todos os anteriores Isso, legal Vamos indo Pô, cara Eles podiam botar tipo um... Beleza É uma ilha No litoral Né? É... Eu podia fazer o translado, né? Eles podiam botar tipo Como se fosse uma pista, né? Para a gente fazer o translado E a gente poder ir Mesmo que desse um outro load É tipo assim Esse load aqui É o load do caminho Chegando lá Só essa primeira vez também, né? Chegando lá Eu dava o load Já do local normal Seria uma coisa interessante Ou vai fazendo um preload Enquanto estiver no caminho Tipo assim Só para a primeira apresentação, né? Para mostrar Como é que é a ilha Você chegando na ilha Vamos botar você Atrás do volante Do... 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 Deve-se que esse é o melhor ponto de descida O resto é só penhaço Onde está? Onde está? Tá, vou ver pra... Foi bom! Vocês dois estavam tão lentos que eu fui explorar por conta própria! Caramba! Vamos lá! Que maneiro! Pai cara! Um lado, olha lá! Um lado lá tá limpo! Esse pedaço aqui tá bem... Tá parecendo minha cidade! A carreta virou! Vamos ter que fazer um fio fora da entrada! Esse raio passou perto demais! Aqui, Beck! Puta aqui! Eu vou ter uma tarde! Vamos lá! A gente tá indo pra toda outra lado, né? Boa tarde! Desculpe meu desvio! Como estamos indo? Vem um caminho rápido pro morto! Mas talvez você queira esperar! Vamos lá! Vamos lá! Tava chegando já! Caraca cara! Muito show! Olha lá! Até a aurora boreal! Acho que os nativos sabem que estão chegando! Deixa a luz do vocês! Certo! Esse parece o seu local perfeito pra montar o festival! Vem com a Ilha da Fortuna! Vem com a Ilha da Fortuna! Essa aqui é a nova expansão do Forza! A Ilha da Fortuna! Olá, Ronaldo! A Ilha da Fortuna te dá boas-vindas! Este é o Conquistador da Ilha! Um torneio novo que montamos pra definir o piloto mais rápido e valente aqui na ilha! Passe pelas rodadas de qualificação e dispute na pista a chance de ser aclamado como Conquistador da Ilha! Bom, em algum lugar na Ilha da Fortuna, o Festival Horizon escondeu um baú com um milhão de créditos não marcados! Para encontrar o local, primeiro você precisa resolver esta charada! Escutem bem! O caminhão enorme pisa que nem um T-Rex de verdade! Saia rugindo pela área de velocidade! Tá! Então a gente tem que passar... a toda numa área de velocidade, né? Tem que fechar 201 de média! pela linha da área Mas como é que não vai chegar lá? Resolveu charada? Muito bom! Transmitindo as coordenadas aproximadas e uma referência fotográfica Corresponda-as para encontrar o local exato Bom, a gente não podia facilitar demais, né? Tá, então é mais ou menos por onde que a gente tá. Será que a gente... aqui dá pra gente... Tipo assim, a gente já começamos com uma... meio que uma caça ao tesouro, né? É aqui ó, logo de cara aqui. Tá, a primeira aqui foi aqui. Vai ser tipo... não vai ter... não sei se vai ter carro... O carro abandonado aqui. Provavelmente eles devem colocar, né? Mas... Pô cara, poder ganhar aí baú, poder ganhar as coisas aí... Aqui na... 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 no Horizon, pô vai ser legal. Vamos dar uma olhada aqui na ilha. Tá, pra cá, pra estrada principal. Nós temos aqui várias... Ah, legal! Olha só isso aqui. Ó, dois, três, quatro, cinco... Seis, sete, oito, nove, dez. Então quer dizer, são dez baús desses que a gente vai ter. Cada semana vai ter um baú diferente. Beleza. Já passei por uma aqui. Vamos dar... vamos dar uma... uma passeada por aqui. Em quatrocentos metros, curta à direita. Vamos levar aqui. Curta à direita. Eu quero saber o que que a gente vai ter aqui em termos de prêmio. Curta à esquerda. Nossa, a gente vai ter placa. Você chegou a deixar. Ela tá sozinha... Ela tá sozinha... Ela tá sozinha... Não pode fazer uma sorte. Eu e uma unintended como o Banco aber Vale de Santos, tá aí? Ela tá por aqui. Aqui, via alguma coisa… Historicamente mas os 9 minutos não terminamos. Mas, nos motivos��고. Em 400 metros, curta a direita. Eu quero saber o que a gente vai ter aqui em termos de prêmio. Estrela. Curta a esquerda. A gente vai ter placa. Você pode. Sempre tem que ter muito. Dois estrelas. Não, uma só. Não tem problema. Vamos fazer uma pista aqui? Fazer uma corrida aqui? Vamos entrar no evento aqui. Já tem uma verdade mais chave de mim. Vou esmer passar só que para destruir a microbicação, Aqui só em cima deены. Eu não sei nem não. Que lhe abençoe. ... ... ... Vamos! Ah, tem outro que está com a mesma Dodge Ram que eu estou Tem certas melhorias na... A gente pode influenciar direto no que a gente pode... Dê-la melhoria a outra... Prendecer deixa acerto Para se acertar nela que... Imprensado com outro carro Esse carro, o motor originador, ele já tinha um desempenho bom. A gente deu uma... deu uma guaribada nele aqui que a gente botei ele com o motor. Eu posso dizer que é o motor mais... não sei dizer se o motor vai ser mais potente que o original. Tipo assim... é maior. Vamos botar assim, esse aqui era o motor V6 e ele estava com o V8. Como eu fiz umas outras modificações aqui a parte... Eu sei que o jogo não faz assim de cara, né? Então... aí eu não sei como é que vai ser. A tecla lateral são as rodas originais dele aqui. É engraçado que agora aqui saiu com o original, mas eu não estou com a roda original. Esse carro não está o original. Eu troquei a roda. O que a roda está sendo essa roda? Viu? Sabia que não tinha vindo só para enriquecer. Com mais umas provas assim, vai chegar entre os 12 melhores. E vamos te mandar de volta para o continente com o título de Conquistador da Ilha. Beleza, gente. Beleza, gente. Vamos lá, mais uma vez aqui que é um do lado a outro, né? Essas três aqui. Fazer essas três coisas aqui só para a gente... Para a gente entender... Até para liberar aqui a... Para finalizar aqui a parte passa aqui da ilha, né? Vamos lá. Vamos lá. Ava com essa aqui. É... É isso aqui que eu não estou entendendo. Olha só. Só estou com dois carros. Eu só tenho dois carros desse. Essa que eu estou dirigindo agora. O Ebon TRX Concept 2017. Aqui ele está básico. Só que eu fiz esse aqui. É muito esquisito isso, gente. Vou nessa aqui então. Vamos ver como é que vai ser. Aí tem que ver. Depois eu vou pintar essa... Essa roda aí. Da roda com a escura. Vamos ver também, céu e o evento. Lindo. Que besteira. Vamos lá. Vamos ver como é que vai estar nessa posição. Vamo lá. É uma coisa que é polêmica. É uma coisa que vai para guardar a hacerse. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A terceira volta. A última volta aqui. Para finalizar. Vamos lá. 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 Vamos lá.